Iniciando o scan de satélite. Câmera deploiada, link estabelecido. Satellite está subindo. Bem-vindo ao cargo. Espere! 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 Tem outro aqui! Vai pra trás, vai pra trás Peraí, deixa passar Tá virada pra cá? Fechando a mira, fechando a mira Viu, viando Ah, caralho Errou, errou Matou alguém essa granada, hein Magalhães de novo, né cara? Não, não morri na granada Morreu pro mesmo suporte de antes Matei, ué, mas ele subiu de novo Fasquei Tá bom onde ganhei, peraí Não, estou no quarto Não vem, não vem, não vem Fechando a mira Não vai, não vai, não vai Morreu, morreu Última bala, trouxa Tá, então vamo lá Tomei, tomei o sniper Morreu pro SPJ O cara morreu pro SPJ Caralho, o cara veio queimar roupa aqui, velho Ai, máxima, 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 máxima Máxima, máxima Máxima norte Bom, estou voltando Tô com o norte Então dê MP na montanha aqui também Não 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 tem infantaria pra virar Klauson, o village vai cair Tá com par, né Diego Quando a gente voltar aí Acelera aqui Calma aqui, calma aqui, calma aqui, calma rápido Tem miligo aqui A gente vai cair Já tem miligo o extra, eles vão pegar Eu avisei antes, gente Eu avisei antes que eu tava morto, que ia cair Mas não era a bandeira da vez naquela hora Então Eu vou descer e tentar evitar que Um tanque down, um tanque down Um tanque inimigo down Eu ia perder nesse nível AIs Seis vezes aí cara, quatro mortes, caralho hein Quatro a seis né Max Se eu morrer agora de novo Acabou de entrar um RPG na casa da morte O Max que... Vamos lá, imagina o meu time Aqui ó Caralho O cara tem uma roupa aqui Não vou lá Não vou lá Não vou lá Consigo mandar laser no antiaéreo, o cara está pronto? É para sair hein Em cima de você em cima de você Tá nele! Tá nele! Nossa, ele é na frente dele! Tá atirando em mim! Boa! Aproveita! Aproveita! Morreu? Olha ela também! Ele tá fumando, cara! Eu acho que tem um tiro ainda! Eu acho que ele tem um tiro ainda! Ficou, 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 ficou! Ficou, ficou, ficou! Vai, vai, vai! Tem que correr, não tem jeito! Vai, vai, vai! Legal! Lixo! Nossa, o Dilma desceu! Véi, que mata esse cara! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Fazenda de ấp Estil... ... ... ... ... A gente está meio encurralado aqui, Black, no subterrâneo. Vocês conseguem fugir daí? Não sei. O jeep está ali ainda na marcação, ali pelas marcação? Tá. E se vocês criam o cotidiano de fumaça, aí tenta fugir daí. Vai pegar o jeep. Bota o babado. É de olho no jeep, se respawnar jeep você pega. Está marcando a subida, está marcando a subida. Está marcando a subida. Tem bolada. Tem kit aqui. Jogou granada, tira a cara. Espera aí que eu vou... Estou andando no mesmo, Black. Pega um cara, entra no caminhão aí e dá a volta. E o resto vai andando. Cara, não sou esse tipo de combatente de esquadra não. Eu vou ter que sair aqui. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Vai com a janela, já não sei se é o trash. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Eu acho que eu vi a mina. Eu tenho kit, eu sou bravo. Bom, Black, tinha uma mina aqui. Meu Deus. Eu acho que eu vi ela, mas não parecia. Vou procurar ali, vou procurar ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau.